11 pessoas foram detidas hoje em uma operação da Polícia Civil no bairro Palmital, em Santa Luzia. Entre elas, dois menores suspeitos de matar um agente de saúde a mando de traficantes. A operação mobilizou cerca de 80 policiais civis e militares que cercaram a região das antenas no Palmital. Foram cumpridos 10 mandados de prisão e um homem foi preso em flagrante por porte de drogas. Os detidos foram trazidos aqui para a Delegacia de Homicídios de Santa Luzia. Entre eles está o homem apelidado de Marquinhos, este jovem aí. Ele é apontado como o chefe de uma das gangues que atua no tráfico de drogas e responsável também por vários homicídios na região. Além de duas mulheres e de alguns comparsas do criminoso. Segundo a polícia, dois menores foram apreendidos, identificados como sendo os executores de um agente de saúde morto a mando de um traficante no dia 1º de maio. Segundo o delegado, o principal mandante desse crime é o traficante PP, que está foragido. Nós conseguimos identificar os quatro autores desse homicídio, os dois mandantes e os dois executores, motivados por uma discussão anterior da prima de um dos traficantes com a filha da vítima de crime. E hoje tivemos um sucesso na prisão de três dos integrantes dessa gangue. De acordo com Cristiano Xavier, várias gangues atuam no tráfico de drogas no Palmitau, levando a outros crimes como os homicídios e a corrupção de menores. Os mandados de prisão foram emitidos após uma investigação que durou seis meses. É um inquérito que está bastante robusto, que está rico em evidências, em provas desse pessoal no envolvimento com o tráfico de drogas e que representamos junto ao judiciário. E hoje foi deferido os mandados de prisão e a gente também teve o sucesso aqui na prisão de 90% desse grupo. E hoje foi o sucesso aqui na prisão e o sucesso aqui na prisão.